Fala, galera! As caras estão na área, trazendo pra vocês mais um game em pré-registro que está pra lançar esse mês, galera. Estamos aguardando aí o Street Fighter, né, cara? Duel, que ainda não tem data de lançamento, mas já tá aí antenado aí nas novidades. Estamos aguardando aí uma data de lançamento pra poder trazer pra vocês, tá? Mas tudo a princípio, né, em dia que vai ser agora em fevereiro, tá? Já Tower of God, galera, Great Journey ou Tower of God Mobile, seja como quiser aí o nome, galera, está com data de lançamento prevista para 14 de fevereiro, ou seja, 14 desse mês. Próxima semana, galera, próxima semana vai estar lançando Tower of God. Vamos dar uma olhadinha aqui, temos uma gameplayzinha aqui já pra te dar uma olhada, temos algumas recompensas de pré-registro, vou mostrar tudo pra vocês. Então vem comigo, galera, que o game vai ser top demais, beleza? Já aqui no site oficial, ó, gostando de algumas imagens aqui do anime, né, cara? O 25º banho, né, cara? Pra quem leu aí, sabe aí, muito, muito brabo o quanto é esse comecinho aí, essa cena. Eu gosto pra caramba desse anime aqui, cara. Pô, assisti, depois eu parti pro mangá porque, cara, tá muito bom. Mas enfim, vamos lá. Continuando aqui, ó, Tower of God, fazendo o pré-registro agora, você vai cair nessa telinha aqui, galera. Ó, Tower of God, né, Great Journey. Esse aqui, galera, você faz o pré-registro, tá? E você receberá aqui, ó, em 250 mil de gold e 10 Tower Summon Ticket pra já começar com novos personagens, beleza? Tá aqui, ó, algumas imagens que nós temos dentro da própria Google Play, tá vendo? Acredito eu que vá vir em inglês, tá? Não vai ter aí uma tradução pra português, mas, mesmo assim, isso não vai atrapalhar nem um pouquinho, galera, assim, a imersão dentro do jogo, beleza? Aqui, ó, Caminho da Estrada da Revolução, né, cara? Ou vocês devem ter uma roupa, talvez, aí do Ban, né, cara? Modificando, né? Não sei. Ó, Quinto Ban, Violi, talvez seja uma skin, não sei, vai ser uma skin do Violi, mas enfim. Aqui, ó, já temos algumas imagens mostrando os personagens, estrelas, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Só o personagem brabo aqui também, né, cara? Só o personagem brabo mostrando aqui, ó, lá, tá vendo? A Yuri, enfim. Temos aqui também, a princípio, né, parece ser a tela principal, assumo o evento, amigos, famílias aqui, né? As famílias devem ser as famílias dentro do próprio game, né? Brabíssimo aqui, a Rachel, filha da mãe! Aqui, ó, Caminho para a Subida, algumas imagens. Vamos estar vendo a gameplayzinha que tá disponível aqui também no Google, galera, no site, no canal oficial, né? Aqui mostrando também o hack aqui, ó. Galerinha braba demais, muito top. Aqui parece ser um PVP, né, cara? Aparentemente, mas enfim. Vamos lá, aqui são as imagens que nós temos aqui do game na Google Play, beleza? A gente faz o pré-registro e manda a mora pra não perder as recompensas, tá? Mostrando aqui mais um pouquinho sobre o site oficial, fala sobre o pré-registro, tá vendo? Ganhar recompensas especiais. Aqui falava de 11 de janeiro, né, de 2023, PST o lançamento. Só que aqui em cima eles já falaram 14 de fevereiro. Então, a data deve ter mudado, tá, galera? Deve ser saído 11 de janeiro e acabou mudando aí pra 14 de fevereiro. Então, vamos que vamos. 100% garantido. A gente vai pegar essa personagem aqui, ó. Rewards, tá aqui embaixo, ó. Que mostra a mesma coisa lá na Google Play. Temos aqui, ó, Get Tower Ticket. É tipo uma missãozinha que você faz aí pra pegar uns ticketsinho, tá? Eu botei aqui um nome aqui e botei o cliente. Compartilhei no meu Facebook que é só de jogo mesmo. Então, sei lá. Fiz aí mais ou menos o evento. Aqui temos a comunidade, galera. Quantas pessoas já se inscreveram? Acredito eu que seja muito mais de 10 mil. 10 mil é muito pouco, tá? Muito pouco. Mas, na maioria das vezes, os sites nem modificam isso aqui, tá? Eles postam nas comunidades aí. Ah, já alcançamos tantos e tantos. Players, alcançamos tal coisa. Geralmente aqui eles deixam assim mesmo, tá? Só pra mostrar as recompensas. Galera, de 50 mil é um Epic. Carácter sumo ticket. Um Epic. Então, deve ser uma coisa boa. Enfim, temos aqui, ó. Algumas imagens, né? The words of the great tower With over 6 billion views worldwide. Eita, caramba. Muito top. Aqui, ó. O mundo de Tower of God. Cara, maravilhoso. Alguns carácteres aqui, né? 25º ban. Posicionamento também. Fala do posicionamento e tudo mais, ó. Wave Control, né? Aqui, ó. Light Beard. Beard. Sei lá como é que fala isso. A Ritual. Ah, é. Tipo, eles chamam o sinaleiro, né? Que faz aquele Light Beard. Isso aqui deve ser em inglês, né? Porque eu vi... Eu li em português. Deve ser, tipo, Aquela galera que controla As lanternas, né? Enfim, cara. Mostrando aqui, o Kuhn. O Hach, né? Spear. Opa, falta mais gente aqui. A Yuri, né? Também. Fisherman. Esse aqui eu nunca consigo falar o nome. Wave Control também. Anak. Fisherman. E por aí vai. Alguns personagens aqui Que a gente tem um pouquinho de acesso, né? E no YouTube, galera, aqui. O oficial de Tower of God's Great Journey. Já temos 1,16 mil inscritos E nove vídeos. Beleza? Dentre os vídeos aqui, galera, O vídeo de pré-registro. Tá vendo? Mostrando aqui, ó. E temos esse aqui Que já mostra um pouquinho do game. Aqui, olha só. Só falar, galera. Só falar. Street Fighter Duel. Tá aqui, ó. Tô falando de um e o YouTube tá me mostrando o outro. Mas enfim, vamos seguindo aqui, ó. Tower of God. Abrindo um portão aqui, ó. 25º Ban. Olha a imagem, cara. Olha a imagem. Pancadaria começando. Acredito eu, galera, que é automático, tá? As batalhas. Olha só que maneiro. A Black March. Ó, mostrando a imagem da Viola aqui, ó. Júlio, Viola e Grace. Olha só que maneiro. Brabismo. Nessa época o Ban tava muito, muito brabo, cara. Essa aqui, pô. Não que ele esteja brabo agora. Agora ele tá forte pra caramba. Mas nessa época dava medo dele, cara. Agora o Ban, mais ou menos, né? Não dá muito medo, não. Aqui ele mostra bastante coisa do game, tá, cara? Eu não vou ficar pegando assim. Mostrando tudo pra vocês. Mas ele mostra bastante do game, tá vendo? Temos uma introduçãozinha aqui. Talvez essa aqui seja a própria introdução do game, tá? Tô na Yuri da Black March, né? Pra ele. Aqui uma introduçãozinha, né? Com um... Ah, esse cara. Urek. Ah, meu Deus do céu. Esse cara é muito brabo. Nunca mostrou o verdadeiro poder dele, né? Real, real. Nunca mostrou, né? Mas essa batalha foi muito, muito maneira. Gostei pra caramba. Claro que o outro lá, ele... Não fez nada, né? Foi só brincar com ele. Mas foi maneiro pra caramba essa pancadaria aí. Tá vendo? Em pré-registro e tal, mostrando algumas coisinhas. Nada demais assim. E tem vários vídeos, galera. Como eu falei, não vou mostrar todos os vídeos pra vocês. Mas já dá pra ter uma ideia de mais... A Fugue aqui, ó. Como é que vai ser? É Fugue ou Fug, né? Não sei como é que falaria. Freedom Dreamer. Tower Clim, né? Subindo a torre aí, ó. Tem várias coisas. As famílias aqui também, ó. Mostrando. Então, dá pra você brincar aqui. É só botar Tower of Gods Great Journey. Você vai achar aqui o oficial. Ou você vem aqui também, galera. E pode clicar aqui. Tem todas as redes sociais. E você vai poder se aprofundar mais ainda no lançamento desse game. Que já está muito próximo, tá, cara? Está muito próximo de lançar o game. Então, fique esperto aí. Está brabíssimo demais. E mais um game pra gente testar, né? Com certeza, quando lançar, eu vou estar trazendo vídeos pra vocês, galera. Então, vem comigo aí. E deixa o likezão e se inscreve no canal pra não perder, assim, nenhuma novidade que eu vou estar trazendo pra vocês. Também de Street Fighter, né, cara? Que vai estar chegando, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!